Chega, eu já sei o que vens me dizer, chega, eu não quero saber, se ela é falsa deixa a tristeza comigo, quem fala dela não pode ser meu amigo. Disse, me disse, é sempre uma fonte de dor, acreditar em tolices é matar um amor. Sou feliz, muito feliz, porque não ligo, quem fala dela não pode ser meu amigo. Chega, eu já sei o que vens me dizer, chega, eu não quero saber, se ela é falsa deixa a tristeza comigo, quem fala dela não pode ser meu amigo.